A cidade do doce em destaque no estado, vai começar em Pelotas mais uma edição do Festival Internacional Sesc de Música. E no Jornal do Almoço desta segunda-feira, todos os detalhes da programação. E tem também ainda as notícias do esporte, como está a preparação da dupla Brapel para a estreia no Gauchão 2019. A gente espera você a partir do meio-dia. Até lá!